Boa tarde, agradeço muito ao Joca o convite de vir aqui, mais ainda essas palavras que só um amigo dedica ao outro e mesmo com as palavras ele cometeu alguns equívocos, ele não aprendeu nada na época do Diurlo comigo, ele já sabia praticamente tudo e toca para frente. Então é um prazer imenso vir aqui, eu tenho muitos amigos aqui na UFSCar, de hoje o professor Tim foi aposentado contra a vontade dele a semana passada, Tim com o meu PC, Pati Belo, Joca, Luiz, várias que vêm aqui devem não ter enxergado outros direitos, são amigos e parceiros de muitas contendas de muitos anos, então é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro para fazer uma palestra e segundo para falar sobre esse tema, então é um prazer maior ainda e um orgulho. As três figuras de cima não tem nada a ver com o tema de hoje, é que é o dia mundial da água, certamente que a água é um bem, muito caro para os químicos, muito caro para a humanidade e eu gosto sempre de destacar que a vida como nós conhecemos ela não existiria sem água. Mas a água também é a molécula que mais mata no mundo, é incrível, ela faz parte da vida e que mais mata. O maior número de mortalidade no mundo inteiro que causa mortalidade é a diarreia. E diarreia, através da água, é um milhão e meio de pessoas por ano que morrem por diarreia, sem contar esquistossomose, sem contar dengue, sem contar cólera, então várias enfermidades que vêm através da água. Então a água é muito cara para nós em vários os caminhos que seja ela, tanto para o bem como para o mal. E começo pedindo desculpas aos que já me ouviram falar sobre esse tema, repetir novamente algumas figuras ou algumas práticas. Mas vamos lá. Eu gosto de começar a falar desse tema e lembrando as relações entre ciência e religião. Aliás, essa semana eu escrevi uma frase sobre isso, que eu vou comentar a vocês no final, quando falavam de um padroeiro para a área de química. Então, ciência e religião, o Stephen Good, ele escreveu um livro fantástico em que ele aborda esse tema e ficou muito caro para mim quando ele disse que são magistérios não interferentes. Então, os dois são extremamente importantes para a humanidade, mas os dois caminham em lados diferentes. E muito brevemente, a ciência cuida do mundo empírico e a religião do mundo moral. O que seria do mundo se não tivessem as religiões? Então, as religiões são extremamente importantes, não importa qual ela, para organizar a sociedade. E as leis e a democracia vieram para organizar e melhorar a violência. Todos os estudiosos dizem que a violência tem declinado em relação à história da humanidade. Se considerar em conta a quantidade de pessoas que tem no planeta naquele momento e a quantidade de óbitos, essa relação tem declinado. E isso vai muito na organização da sociedade e das leis que vem ajudado ela a se organizar melhor. Então, uma cuida do mundo empírico, a outra do mundo moral. A ciência se interessa pelo tempo, a religião se interessa pela eternidade. Então, é uma coisa bem mais lena. E a ciência, de certo modo, se interessa sobre como funciona o céu e a religião tenta nos mostrar como chegar no céu. Então, são duas coisas importantes, mas completamente distintas. E para nós, o mais que distingue mais ainda é que na religião você precisa acreditar para ver. E na ciência, não. Você tem que ver para acreditar. Então, esse é o lado que distingue, inclusive, muito bem os dois. E isso ficou muito claro quando foi criado a Academia de Ciências do Reino Unido. Existia o Invisible College, que era coordenado por Sir Isaac Newton. E quando se transformou na Royal Society, em 1662, a palavra, ou seja, a palavra de força, a frase de força da Royal Society era nada pela palavra apenas. Ou seja, o experimentalismo passou a ser a palavra de ordem. Quer dizer, se você descobriu, tem que provar. Então, não basta fulano, beltrano ter dito. E acho que isso é o que veio cada vez mais confirmar e levar que a excelência está relacionada à ética. Porque se ele tem que provar, ele pode inventar de todas as maneiras. Falando, falando. Mas na hora que ele tiver de provar, ou o sistema que ele fez tem um teor de verdade associado a ele, de firmeza, ou você não consegue comprovar essa excelência. Daí eles dois serem magistérios ou considerados não interferentes. A má condução ou a má representação do trabalho científico, ela é, provavelmente, tão antiga quanto a ciência ou tão antiga quanto a humanidade. Você vê, existem registros que os escritos de Pontalomeu ou Tetrabíbulos, no início do século I, que deu origem à astrologia, e que muitos acreditaram durante muito tempo que a astrologia era uma ciência, então muitos dizem que o Ptolomeu, na realidade, ele não efetuou observações astronômicas, baseou seu trabalho em trabalhos prévios ao dele, o que não é, de certo modo, tão errado. Mas o mais grave é que ele ajustou a posição dos astros para a teoria da época que era o sistema geocêntrico, e não heliocêntrico, a Terra era o centro do universo, e vários astros tiveram a posição reorganizada de modo a combinar com essa teoria da época. Então, você vê, durante muito tempo, que acreditam na astrologia como uma ciência, os astros estavam na posição que eles não estão hoje nem nunca estiveram por um ajuste à crença da época. Então, alguns poucos exemplos, eu vou mostrar alguns para vocês só para mostrar como o sistema evolui, uma das grandes descobertas do século XX foi o homem de Piltdown. Piltdown foi numa região do Reino Unido, da Inglaterra, então, numa escavação, foi encontrado um maxilar, que depois foi composto um crânio, que foi atribuído como elo entre o homem e o macaco, na realidade. Então, isso foi uma descoberta de uma forma geral que ficou muito famosa, bastante famosa. E o Charles Dawson, que foi o descobridor, era uma figura proeminente dos museus. Com o passar do tempo, foi descoberto que os dentes foram limados e a parte da arcada foi ajustada também por lima para caber bem no meio. Ou seja, que não existia esse homem de Piltdown. Piltdown foi uma fraude. Então, o Charles Dawson já tinha morrido, não tinha mais como puni-lo. E o que alguns registram é que, silenciosamente, a fotografia dele começou a desaparecer dos museus de ciência. Quase todo museu de ciência tinha uma fotografia dele e começou a desaparecer devido a uma fraude, a um ajuste que ele fez no sistema dele. Em 2007, começaram a incluir muitos casos e a ser registrados, muitos casos de fraude, talvez pela facilidade de acesso à informação. Não que começassem nessa época, mas que se passou a ter muita informação. E nessa época, vários casos foram relatados na literatura. Isso tem vários deles. O que levou, inclusive, a Nature a fazer um número específico relatando os casos de fraude. Um dos que deu maior discussão foi do representante do escritório de patente da Índia, que foi flagrado em coisas que não conseguiam ser reproduzidas. E isso teve uma visibilidade muito grande. E nessa época, a Nature, em janeiro de 2007, publicou um número que é fácil vocês acessarem, especialmente os estudantes. É bom ler para ver como, às vezes, alguns sistemas evoluem e como desaparecem. E o caso dos anos 2000, mais famoso, foi um paper na revista Céu, em 1986, que envolveu a Teresa Iamaní Chiquiri, nascida no Brasil, e o David Baltimore, que era um membro paureado com o Prêmio Nobel. Baltimore foi, inclusive, algum tempo, nessa época ou próximo disso, o presidente do Caltech. E foi atribuído que havia uma fraude. É óbvio que se havia fraude, quem tinha fraudado, nunca pensar que foi o David Baltimore, mas a Teresa Cari, isso levou anos sendo estudado, sendo avaliado, e depois de ela ter a imagem bastante desgastada como a reportagem, foi visto que, na realidade, ela não cometeu nenhuma fraude. Mas isso a inocentou juridicamente, mas, para a imagem dela, quando se fala da brasileira Teresa Iamaní Chiquiri, muita gente diz, ah, aquela do caso de fraude. Então, é algo que marca de maneira indelébil a pessoa, independente dela ser inocentada ou não com o tempo. Todos associam ela a isso. Vários casos, o Jean de Sean, que era o garoto de ouro do Bells Lab, vários artigos na Nature e na Science, vários artigos na área de materiais. Até que uma professora, se eu não me engano, de Princeton, levantou uma questão e disse, olha, eu não consigo reproduzir isso. É preciso olhar a professora de física com o cuidado que é que ele fez. Isso foi o graveto que derrubou a planela. Descobriram que vários trabalhos deles foram forjados. Vários trabalhos deles. E era um que se esperava que ganharia o Nobel muito rapidamente pelo número de artigos. E uma das lembranças que eu tenho desse caso, e que é algo que vale a pena sempre refletir, alguns dos trabalhos faziam parte o ex-orientador dele de doutorado. E entrevistaram o orientador e disse, como é que você se sente ser coautor desses vários trabalhos, desses trabalhos fraudados? E a resposta do sujeito foi uma resposta que filmado não permite adjetivar, mas o que ele respondeu foi dessa maneira. Ele disse, eu me sinto como um carona num automóvel em que o motorista invade o sinal. Então, a hora da tarde dirigindo invadiu o sinal. Só que os nossos estudantes e professores, nós sabemos muito bem que conduzir um trabalho de pesquisa, a relação orientador-orientado não tem nada a ver especificamente com o orientador do motorista e de quem está no banco do carona. Certamente que quem está do lado do carona, você pode não ter como interferir na invasão de um sinal ou de um acidente. Mas num trabalho científico, não. Significa que pelo menos ele leu. Ele leu isso antes. Você podia ter uma ideia disso. Então, o título de doutor dele foi caçado, depois além de demitido do Véus Láber. E aí a área de saúde é uma das áreas que tem maiores registros. Em registros fraudados, em número de pacientes fraudados. E nessa época, um dos casos foi esse do John Subdo do Hospital de Oslo, em que ele fraudou o número de... Ele inventou 900 pacientes. E um artigo que deflagrou a coisa foi publicado na Lança, que é uma das melhores revistas da área de saúde, de biomédicos. Vários casos. Dinamarca, o Luke Van, também do MIT, também envolvido em casos de fraude. E o Wu Suk-wang das células-tronco. Foi a grande estrela das células-tronco. Ele publicou o que quis, falou o que quis e terminou preso. Ele foi preso. Não foi morto com a bala na cabeça, porque era a Coreia, não era a China, e a família teve que pagar a bala. Mas os casos de fraude foram tamanhos que ele terminou preso. Então, são vários sistemas que acontecem. Então, foi levantado que os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha e Dinamarca eram os locais em que aparecia o maior número de fraudes. E isso não tem nada a ver com a população, com as pessoas desses países. São países que mais publicam artigos científicos e, certamente, qualquer bandejo estatístico mostra que a probabilidade de incidência é bem melhor. E, mesmo hoje, nesses países, continuam aparecendo. Suja aí que a suja aqui nesse cenário. Mas continuam analisando os vários dados de fraudes. E, muito específico, na área aqui, os que estão acompanhados, especialmente os votos, e, assim, entraram aqui no presidio de Nils, e colocá-lo como D.C. Zen, o D.C., o D.C., porém, na tela. Esse é um assunto muito emblemático para nós. Chegou no momento em que o D.C. Zen retirou, totalmente, dois artigos, em que o D.C., o D.C., o D.C., o D.C., e retirou parcialmente o D.C., com a afusação de fato. E todos os artigos eram comunistas. O A.C., o D.C. Zen, que era a estudante do D.C., o D.C., o D.C., e os D.C., o D.C., o D.C., o D.C., o D.C., o D.C., o D.C., começaram a avaliar o caso de que foi feita uma nova investigação sobre a profissia. Inclusive, o relato final dessa investigação aparece em número daquilo de Nils e um editorial do Hugo Brown tratando sobre o assunto de desfecho final. Então, se viu, realmente, ela alterou vários dos artigos que o relatório mostra dos artigos foram operados. Ao mesmo tempo, o relatório mostra que havia uma certa predileção com o orientador, com o centro, pelos estudantes. E estudantes do próprio grupo diziam que ele sentava uma letrada na esquerda e o orientador se reunia. Elefava o que ela fazia. Um outro fato que chamou a atenção é que a Universidade de Colúmbia pisou no pescoço da P.C. mas considerou o que aconteceu com o centro, com o local, com a Universidade de Colúmbia, com o local, com os estudantes. E as pessoas que avaliaram o caso e julgaram, e estudaram o que ela fez, o comentário final que eu coloco nisso, é que o trabalho que ela fez e o que ela usou para aumentar o material e o material suplementar no domínio, que se ela tivesse realmente feito o trabalho, ela teria feito o trabalho maravilhoso que a competência científica era muito grande para fazer a fraude com o requinte que teve. Então, foi uma perda imensa. E ela poderia usar essa inteligência, enquanto foi, principalmente inteligente.